Solidariedade que se multiplica. Uma menina pobre, no sertão de Pernambuco, resolveu doar os cabelos para ajudar pessoas com câncer. A pobreza passada de geração em geração. Aos 12 anos, a Vitória conhece bem. Eles moravam no caso de Taipa. Eles, é... Minha mãe um dia escutou que o meu avô, ele não tinha bastante comida para comer. A mudança chegou com a ajuda de um projeto social. Para a família, comida e apoio. Para ela, escola e futuro. O Centro de Transformação da ONG Amigos do Bem virou segunda casa. A partir daí, herdou também a vontade de ajudar. Ela quer que hoje eu corte o cabelo dela para ela ajudar alguém. É isso, Vitória? Sim. Você tem certeza, Vitória? Você vai ficar com ele curtinho? Sim. A 2.300 quilômetros de distância da Líneas de Salão em São Paulo, a ONG Rapunzel Solidária confecciona perucas para doação. Foram 10 mil em 8 anos. É dia de entrega, Elisabeth. Já está aqui posicionada, esperando. Que delícia, gente. Olha, que demais. Gente, isso aqui veio do sertão do Nordeste do nosso país. Uma comunidade que é carente e as pessoas se mobilizam para ajudar a gente. Não tenho palavras para agradecer. As mechas são separadas, limpas e costuradas na touca. Um processo que leva dias. Toninha é voluntária. A minha filha teve um câncer, perdeu uma mama. Ela se fechou e falou que não entrava mais no salão enquanto o cabelo não crescesse. Agora aqui, olha, está a peruca pronta. E ela já tem uma dona. E vai receber a Soraya, que tem 36 anos e já já está vindo aqui buscar. Olá! Posso? Tudo bem? Tudo bem, e você? Eu acho que são duas coisas que a mulher não fica sem. É o cabelo e os seus cenas. Uau! Uhul! Coloca em mim. Eu amei. Soraya trata um câncer de mama. Conhecer a doadora dos cabelos é uma emoção para as duas. Olha só, quero te apresentar, Vitória. Olha como ficou o teu cabelo. Oi, Vitória. Oi. Obrigada. Por nada. Eu amei seus cabelinhos, seus cachinhos. Estou nem acreditando. Eu vou cuidar com muito carinho. Uma rede de solidariedade que só faz crescer. Pode ter certeza que eu vou passar ele para frente quando eu tiver os meus também.